Sou coelhinho e pulo, 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 pulo sem parar Sou coelhinho e pulo, pulo, pulo em todo lugar Sou coelhinho e pulo, 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 pulo sem parar Sou coelhinho e pulo, pulo, pulo em todo lugar Vou soltando rapidinho, balançando meu rabinho Com as orelhas baixadinhas, pra esconder o seu cestinho Bate, bate e os pezinhos, pra chamar o coelhinho Vou deixando as pegadinhas, pra você achar seu linho Sou coelhinho e pulo, pulo, pulo